Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor e Sua bondade que nunca tem fim Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor e Sua bondade que nunca tem fim Quem pode, joga a mão se aponta e vamos cantar Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui no meio de nós Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós, Ele está presente aqui Seguinte, é bonito, é bonito Vai, bora família, canção nova Quem ama, ajuda Cantando com a Paula Guimarães Quando estamos juntos, unidos, atipadíssimo Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós Em adoração ao Seu eterno amor Vamos celebrar Deus está aqui 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 Ele está presente aqui Ele está presente aqui Ele está presente Oh, coisa boa Amém Amém, disse É essa certeza Deus está presente aqui Ele está presente também Onde quer que você se encontra nessa tarde Chegamos com esse dia Um dia especial da família canção nova Abraçando você Agradecendo a você Por fazer parte dessa família Que bom saber Paula Guimarães Que a gente tem uma família Espalhada para o Brasil E além Brasil Que entendeu essa missão de evangelizar Ai, gente querida Gente amada Gente que conhece a gente há muito tempo E tem gente também Que está chegando agora, né Então seja muito bem-vindo A programação da canção nova Quem está chegando há poucos dias Sempre, todo mês Finalzinho de mês A gente tem um dia especial Do projeto da Emi Almas Que é o projeto que mantém a canção nova Evangelizando 24 horas Se você já percebeu Nós não temos intervalos comerciais O comercial da canção nova Também é evangelização E como é que vocês mantêm uma televisão? Com doações espontâneas Eu e a Adice Nos encantamos Quando éramos mais jovens Com essa missão Do nosso querido pai fundador Que está aqui nessa foto Saudoso Faleceu recentemente Há um ano e meio E nós Nos encantamos com esse padre Que sempre acreditou nos jovens Sempre E sempre acreditou na evangelização E ele convidou Você quer ajudar? Você quer ser um colaborador Da canção nova? Você quer ajudar Essa evangelização? E todos nós Não conseguimos ficar Fora disso Não é, Dice? Com certeza E o bonito é que o Monsenhor Jonas Vai dizer Nos nossos documentos Paulo Algo que Marca Bastante assim Para mim O meu coração Que ele fala Que nenhum ato Criador Deus criou a obra Canção nova Deus já criou Todos os missionários Que aqui estariam E criou Todos aqueles Que iriam ajudar A canção nova É você que é da família Olha que bacana Então quando Deus Pensou na canção nova Ele pensou em tudo isso Então você faz parte disso Por que a canção nova É sustentada desse jeito? Porque Deus quis assim E Deus despertou isso No seu coração A gente acabou de ver Isso acontecendo aqui Ainda há pouco Com o Cassiano 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 chegou aqui Emocionado Em cima do palco Não foi, Cassiano? Foi espetáculo A sua venda A venda dos picolés Pode dar aquela conferida Aí, Paula Vê se sobrou alguma coisa Não sobrou nenhum Para nós Nós nem experimentamos Eu ia dizer Você acredita? Você pode puxar Eu também Tem que puxar Acho que você tem que vir aqui Não tenho força para isso Gente, Zera Zerado 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 Abre aí Para mostrar para o pessoal de casa Abre de novo Abre de novo Mostra aí Aí, olha E olha que bonito A generosidade das pessoas Que estiveram aqui Aqui, rapidinho A gente pediu ajuda Com relação ao picolé Que é um algo a mais Joel O Joel fez a conta O Joel fez a contabilidade Fiz a conta aqui Joel Boa tarde Boa tarde, Paula Boa tarde, Dirce Logo o Cassiano chegou aqui A gente fez a contabilidade Que é um valor Que vai entrar também Para a campanha desse mês E nos ajuda muito Então, nesse tempo ali Que o Cassiano Esteve vendendo picolé ali Ele conseguiu arrecadar 234 reais Que que é isso E o pessoal veio para o texto Eles já estão em outros cantinhos Aqui da chácara Graças a Deus Se eles estão nos escutando Muito obrigado pela generosidade Teve gente que entregou Dez Teve gente que deu dez reais Por um picolé Por um picolé Só para ajudar Ajudar a canção nova Fazer o algo a mais Então, eu acho Eu e o Joel Nós estamos pensando Em mudar a profissão do Cassiano Exatamente Ele é um bom vendedor Um bom vendedor Dá para contratar ele Quantos picolés devia ter aqui, Lu? 100 picolés? 100 picolés Foi muito rápido Quanto que deu ao todo? 234 Nossa, mas multiplicou mesmo Mas o bonito Meu Deus O bonito de ver, Paula É justamente isso É o amor da família canção nova É por amor Por essa obra de Deus E é assim que acontece Cada um fazendo o pouco que pode E a gente chega ao 100% É bonito ver que o Monsenhor Jonas Abib Ele sempre fez esse apelo Também com o seu bolo Com o seu picolé Com aquilo que você puder fazer Hoje de manhã A gente viu aqui uma barraquinha Dos bolos Ela está aqui Que está aqui ainda Acontecendo Mas são maneiras Que as pessoas encontram De ajudar a canção nova Porque ama e entenderam essa obra Ninguém fica de fora Ninguém fica de fora Inclusive você que está em casa Quem está em casa pode participar com a gente Olha, a partir de agora Inclusive eu postei na minha rede social Nós vamos ver Quem está participando De qual estado do Brasil Você manda no nosso direct Do nosso Instagram, tá bom? Pode ser no meu, no do Cassiano Pode ser no da Diz Você manda para a gente Olha, estou ajudando a canção nova Realizando tal Mas uma coisa legal também É você ligar agora para a canção nova Vou deixar o telefone aqui na tela para vocês Doze, três, oito, meia, vinte e seis, zero, zero Se você quiser falar aqui no palco Você vai falar assim Para o atendente Ou para a atendente Eu quero falar lá no palco do Rincão E conta aqui para nós Hoje está aqui a Flaviane Bem-vinda, Flaviane Está aqui o Gabriel E a... Maria Eduarda Bem-vindos, viu? Eles estão recebendo a sua ligação aqui No nosso palco do Rincão do Meu Senhor Então, Paula, como é que é? Odisse, ó Liga para a canção nova Já quer se tornar sócio Você já fala Quer adquirir material Ok Mas conta O que você está realizando Em prol do projeto da E-Miaus Por que ajudar a canção nova E se quiser Falar aqui no palco Os meninos estão aqui esperando É, você vai ligar na central Aqui de atendimento E dizer Eu quero falar lá no palco Para eles transferirem a ligação para a gente E vai ser bacana, Paula Que durante as ligações Que você participa conosco aí em casa Você vai nos contar O porquê que você ajuda a canção nova Sabe por quê? Porque quando a gente conta Aquilo que Deus realizou Na nossa vida Através da canção nova A gente também motiva as pessoas A nos ajudarem Porque, graças a Deus São vários os testemunhos Que chegam até nós Daquilo que Deus tem feito Conta para a gente Vocês estão esperando Já o pessoal em casa? Chama aí o pessoal para participar Maria Eduarda com a gente Gente, liga aqui Opa, está desligado Liga aí para ela Ah, já aproveito da disse Já aqui a gente não para Liga aqui para participar Do programa, do especial Do projeto da Emi Almas Ligando no 012-3186-2600 Vem participar com a gente É o telefone mais amado do Brasil E eles estão aqui esperando por você Tá bom? Mas olha só Várias pessoas hoje Participando conosco também É tão bonito ver isso Também acontecendo aqui Na canção nova Todo mundo se une Todo mundo se une nesse dia Porque entendeu A importância que é A evangelização na canção nova E graças a Deus Ô Paula Aqui também Na canção nova A gente tem recebido Várias pessoas De vários carismas Também Fazendo essa evangelização Junto com a gente E hoje nós estamos recebendo aqui Para fazer o seu apelo Para também participar conosco A Ângela do movimento Mães que oram pelos filhos Que também está conosco Um abraço para você, Ângela Obrigada por fazer parte dessa família Vamos ouvi-la Ela também quer participar com a gente Nesse dia Vamos lá Olá Nós somos da família Canção Nova Pertencemos por adoção do Padre Jonas Estamos aqui para estender as mãos Para vocês nesta reta final E pedir a tua ajuda Sabe por quê? Porque a gente acredita na Canção Nova Nós sabemos que através da adoração Através da missa, das pregações Quantos acampamentos as pessoas viveram E nós mães somos eternamente gratas A Canção Nova Porque muitos filhos foram resgatados Por isso, mãe, eu te convido Estendo a minha mão mesmo Pedindo, ajude a Canção Nova nessa reta final Contamos com você Contamos com você, hein? Abraços De novo, pix.doação PIX.doação Arroba Canção Nova É isso, a maneira de você ajudar a Canção Nova Hoje, pix.doação.com Você nos ajuda, viu? Paula Estou aqui, ó É, está esperando a ligação Pessoal pode ligar para nós Nós estamos aqui, ó Esperando a ligação do Brasil Então está certo A Paula já está aqui Você já pode ligar A Paula vai falar com você Do Brasil inteiro Pode ligar, viu? Mas enquanto nós esperamos a sua ligação Está chegando aqui para conversar com a gente também A Patrícia, minha irmã de comunidade Seja bem-vinda Deus abençoe Alegria te receber, viu, querida? Olá, Dice Olá, Paula Oi, Patrícia E olá você que está em casa Obrigada Vocês vão cantar, olha A blusa é linda Então, menina, que linda Dice, nós estamos iguais hoje Estão com loja Canção Nova Inclusive, hoje, disse, Patrícia A loja está com frete grátis para os sócios, né, Joel? Olha que bacana Para quem é sócio, Canção Nova Nas compras acima de R$ 59,00 Frete grátis para todo o Brasil E quem não é sócio também A loja pensou Então, compras acima de R$ 99,00 Você pode adquirir As meninas estão aí modelando A blusa do Imaculado Coração de Maria Eu estou com a camisa, a blusa De São Bento Bonita, Cassiano? Gostou? Legal, né? A sua é de São Miguel Está uma competição boa O Joel também, hein? O Joel também está de São Bento Está igual eu A Lu também A Lu também Está com a de Maria Que ficou linda Com mangas bufantes Aqui a gente veste a camisa, né, gente? Literalmente É só ligar, viu, disse 12-318-626-00 Ou acessar a nossa loja Loja.cansaonova.com Lembrando Gostou, ligou, né? Isso, gostou Já liga, já compra Está chegando o dia dos namorados Já compra para o namorado Para o namorado Super presente Lembrando que tudo que você adquire também Na loja Canção Nova Você também ajuda o projeto da Eme Almas Mas aí estamos em festa Celebrando os 44 anos da Rádio Canção Nova Com o coração cheio de alegria Cheio de felicidade Abraçando você Que faz parte da nossa família Canção Nova Você que chegou lá nos inícios No início da Rádio Canção Nova Mas você que acabou de chegar agora Porque quem chegou nos inícios Ajudou lá na implementação da rádio E agora Quem chega Mantém todo esse sistema Canção Nova No ar Pathy, boa tarde Deus abençoe Conta para a gente O que você hoje realiza Lá na Rádio Canção Nova Então, hoje eu sou a diretora artística Da Rádio Canção Nova Da Rede Canção Nova de Rádio E, como você falou Estamos celebrando A festa mesmo Foi dia 25 Sábado Mas ainda estamos em festa Porque ainda é o mês de aniversário Da Rádio Canção Nova E a gente costuma celebrar Não só o dia, né? Claro Festa que é boa A gente não celebra um dia só Festa que é boa A gente celebra o mês inteiro Então é por isso que nós Estamos celebrando aí O mês inteiro 44 anos de história E olha assim, gente Aqui nesse palco Está recheado de gente Que já passou pela rádio A Dice A Paula A Paula começou na rádio Então Eu comecei na rádio E toda uma história, né? Não só nós Mas vários programas também Que hoje nós temos Na TV Canção Nova Surgiram também na rádio, né, Pá? Sim, nós temos o programa O Amor Vencerá Foi o primeiro programa, assim Digamos que foi Para a TV Canção Nova E que ele começou lá na rádio Canção Nova A Luzia rezava A Oração das Onze Era conhecida Na época não era nem O Amor Vencerá Era A Oração das Onze Era A Oração das Onze O Terço da Misericórdia Também começou Porque também disse Naquela época A gente tinha só rádio A gente tinha rádio Mas o bacana É que Nós fomos formados na rádio Naquele tempo, né? Eu fico imaginando Quando a gente olha Para tudo isso Hoje Para quem chega hoje Ver um sistema De comunicação Rádio, TV, internet Para quem chegou Naquela época Principalmente O Monsenhor Jonas Abib Nunca imaginava Que nós estaríamos hoje Com um sistema De comunicação Então é tão bonito Ver isso, né? Deus vai se utilizando Do tempo E das formas Para chegar Com a evangelização Hoje é um sistema Mas como você disse Começou com a rádio E aquilo que nós Aprendemos com a rádio A gente trouxe para a TV E veio para a internet E continuamos 24 horas Evangelizando hoje E é engraçado disso Se a gente for para pensar A Canção Nova Ela inovou em muitas coisas E hoje a gente vê Muitos programas aí Que são transmitidos Por rádio, televisão Tudo ao mesmo tempo Mas a Canção Nova Já fez isso antes Muito antes O Sorrindo para a Vida Principalmente O Sorrindo para a Vida Foi um programa Que começou também Na rádio Canção Nova A Luzia que fazia ele Depois foi a Luzia e o Eto E aí hoje É a bancada Do Sorrindo para a Vida Então assim A Canção Nova Ela sempre foi inovadora Em muitos sentidos E graças a você A você que mantém Essa obra de evangelização É você que faz Com que essa inovação Chegue também Nas pessoas Chegue em outros corações Quantas pessoas dizem assim Ah, eu quero ajudar A Canção Nova Quantos testemunhos A gente recebe Na rádio Canção Nova De pessoas que dizem assim Ah, eu não quero nunca Que essa rádio saia do ar Porque assim como eu fui atingido Eu quero que ela atinja Outras pessoas Então E é justamente isso Que a gente quer Então estar um dia inteiro Aqui com a programação especial E hoje aqui falando Dos 44 anos da rádio É justamente Porque nós acreditamos Nesta obra de evangelização E sabemos que ela pode Chegar longe E aí a gente fala De 44 anos De rádio Canção Nova O Pathy A gente traz essa gratidão No coração Pelos nossos sócios Porque se estamos evangelizando Há 44 anos Pela rádio Claro, agora o sistema também É porque tem gente Fazendo isso acontecer A todos Esses anos todos Então assim A nossa gratidão hoje A nossa família Canção Nova Que faz A rádio Canção Nova acontecer Por 44 anos O Disse Eu fui atingida pela rádio Olha que bacana Então eu também fui atingida Pela rádio Canção Nova Eu também pela rádio Canção Nova Se eu estou aqui hoje Como consagrada Há 23 anos Dentro da Canção Nova Foi porque Há 23 Há 25 anos atrás Eu conheci a rádio Canção Nova E é engraçado Porque a rádio Canção Nova Como que eu conheci a rádio? Eu fui participar De um grupo de oração Que me chamaram Para participar desse grupo Cheguei lá no grupo E o pessoal começou a falar Você conhece a Canção Nova? Eu nunca tinha escutado Falar de Canção Nova Tanto que a primeira vez Que eu conheci a Canção Nova Eu fui visitar São Gonçalo dos Campos Na ordenação do Padre José Augusto E lá Quando eu cheguei Na Casa de Missão dos Missionários Estava escrito Éto Luzi Eu falei Credo que comunidade estranha Homem e mulher moram junto Eu não sabia Que tinha casais na Canção Nova Aí me falaram Não Tem casais na Canção Nova Tem todos os estados de vida E ali eu fui Mas o meu primeiro contato Foi com a rádio E me falaram Você conhece a Canção Nova? Eu falei Não Aí me ensinaram a sintonizar Na época não tinha Canção Nova Na minha cidade Hoje tem Vitória da Conquista Tem uma rádio Rádio FM Em Vitória da Conquista Na época eu não tinha Conhecimento da Canção Nova E aí me falaram Sintoniza Porque como era rádio AM Pega bem longe Com as frequências Médias, curtas e tropicais A rádio pega muito mais longe Quando era AM Hoje, graças a Deus Está mudando para FM Fica mais estéreo o som Fica mais gostoso de ouvir Mas a gente não tem Esse alcance tão longo Como é na AM Mas aí me falaram Me informaram E eu falei Vou sintonizar Vou procurar essa rádio Na minha casa E eu fui procurar Fiquei lá com o radinho Botava o radinho para cima Botava o radinho para o lado E puxava aquela antena Botava um bombril naquele rádio Muita gente se identificando Com isso, hein, Paula? Levanta a mão Quem já fez Levanta a mão Para tentar encontrar Essa sintonia Encontrei Na hora que eu encontrei Eu falei Nossa, encontrei Encontrei E aquilo foi uma alegria Tão grande dentro de mim Porque eu estava começando Dentro da igreja E o que a Canção Nova Fez comigo naquele tempo? A Canção Nova me catequizou Porque eu até Não era católica Eu participava De igrejas evangélicas Na época Porque a minha família E os meus irmãos Participavam E ali eu fui sendo Catequizada pela Canção Nova E eu me recordo disso Que teve um dia No acampamento De Semana Santa E a gente tem A Vigília Pascal aqui Eu fiquei a noite inteira A madrugada inteira Ouvindo a Canção Nova Mas pensa Não era sinal gostoso De se ouvir, não Era aquela chiadeira Era aquela chiadeira Mas eu tinha Tanta sede de Deus Tanta sede de Deus Eu estava com tanta sede De conhecer a Deus Uma programação que preenchia você E a Canção Nova Traz isso para mim E ali eu fiquei a noite inteira E eu até brinco Porque a minha família falava assim Minha filha está ficando louca Não tem necessidade disso Vai dormir Mas a minha alma Ela tinha tanta sede de Deus Que ela ficava ali Ficou a madrugada inteira Ouvindo a rádio Canção Nova Esses dias Nós tivemos a maratona De oração na rádio E quantos testemunhos a gente ouviu De pessoas que falaram assim Ah, eu passo a madrugada inteira Com a Canção Nova A Canção Nova me acompanha 24 horas por dia Então assim Ah, eu perdi o sono E a Canção Nova está aqui comigo Para eu não ficar sozinho Olha que lindo Então assim Quantos testemunhos a gente vai ouvindo De pessoas que têm Verdadeiramente a Canção Nova Como uma companheira E a rádio Geralmente a pessoa está ali Deitada na cama Tem um radinho do lado Ela liga e fica ouvindo Então nesse sentido É um pouco mais fácil Do que a televisão Fica aquela luz O rádio é só você botar ali Vem cá Então quantos testemunhos maravilhosos A gente ouve A gente escuta todos os dias De pessoas que fazem Uma experiência de Deus Pessoas que foram curadas Da depressão Pessoas que fizeram Uma experiência com Deus De outras formas As minhas estavam me contando De um testemunho De uma mulher Que o marido estava Ela estava ouvindo A rádio Canção Nova E o marido tinha dificuldade De se olhar no espelho Olha que interessante Coisa simples, gente Olhar no espelho Claro O que eu gosto de olhar no espelho? Eu amo olhar no espelho É Eu acho que todo mundo Gosta de olhar no espelho Mas ele tinha dificuldade De olhar no espelho E aí Com situações vividas E aí ela disse Que a pessoa que estava O locutor Que estava naquela hora Começou a conduzir Um momento De oração Começou a conduzir Um momento Ali De libertação E falou Olha, você que está Nos ouvindo agora E que tem dificuldade De olhar no espelho Deus está curando você Olha E a partir daquele momento Aquele homem falou assim Olha, mas quem além de mim Tem dificuldade de olhar no espelho? Acho que ninguém E aí Ele falou assim Não, essa palavra é pra mim E eu tomo posse E a partir de agora Eu vou começar a olhar no espelho E aí o homem hoje É pregador O homem hoje É uma pessoa de Deus Mas por quê? Por causa de uma palavra Que ele ouviu Uma palavra Olha só Que bacana É disso que nós estamos falando Dessa evangelização Que primeiro nos toca Que é o que ela está contando Para a gente Ela fez a primeira Ela foi Ela fez a primeira A primeira experiência Dela E hoje Ela escuta Outras experiências Feitas por tantas Outras pessoas Lá na casa dela Há tantos anos atrás Quanto que você imaginaria Que hoje você estaria aqui Pathy Nunca imaginei Contando esses testemunhos Para nós E olha que bacana Tudo isso acontece Gente Porque nós estamos juntos Nessa missão de evangelizar Assim como a Pathy Foi visitada Pela Rádio Canção Nova Eu A Paula Acabou de testemunhar Esse senhor Essa pessoa Que você acabou De trazer para a gente É o sistema Canção Nova A Rádio Canção Nova Cumprindo o seu papel É Deus Através Das ondas Da Rádio Canção Nova Fazendo tudo isso Acontecer Nas nossas vidas E é por isso Que nós precisamos Continuar Fazendo Essa missão Acontecer Essa missão De evangelizar Olha Tem mais gente Para participar Junto com a gente Hoje O Carpaneli É o Rodrigo O Rodrigo Carpaneli Com a gente No Call Center É isso? Isso Vai participar com a gente Trazendo também A participação Da nossa central De atendimentos Que eu tenho certeza Que tem muita gente Ei, Rodrigo Tem muita gente Participando conosco Desse dia Da nossa família É ou não é? Está movimentado aí? Como é que está A participação Do pessoal de casa? Rodrigo, boa tarde Deus te abençoe Estou num lugar Muito especial Para apresentar Para você Talvez você já conheça Mas é sempre bom A gente mostrar Para você aqui Essa é a central De relacionamentos Da Canção Nova Gente Nossa central De relacionamentos Aqui onde você Quando liga No Operadora 12 31 86 2600 É essa galera aqui Que te atende Que vai estar Falando com você E acima de tudo Te ajudando Em tudo aquilo Que são as suas dúvidas Aquilo que são As realidades Que você Está trazendo aqui Para trazer Uma solução Para o seu problema Tá bom? Então olha só Hoje De forma muito especial Você já está acompanhando Todo um especial De campanha Uma programação Toda específica Por que gente? Estamos chegando No final do mês Final do mês É sempre aquela luta Porque nós estamos aqui Batalhando Para alcançar os 100% Já chegamos aos 92 Falta pouco A gente acredita E até sexta-feira Ainda está valendo Toda a movimentação Bancária Para você ajudar A Canção Nova A chegar aos 100% Tá bom? Então fica aí Para você Essa grande dica Nos ajude Gente Ajude A Canção Nova A chegar nos 100% Desse mês Para que a gente Possa continuar evangelizando 100% Significa A evangelização Alcançando A sua totalidade Gente Então nos ajude Basta você ligar Operadora 12 3186 2600 E ver as maneiras De você ajudar Talvez você ainda Não é sócio Talvez você ainda Não nos ajudou Talvez você nunca A Canção Nova E você está agora Aqui perguntando Como que eu faço Para ajudar a Canção Nova Ligue Operadora 12 3186 2600 Essa galera aqui Vai estar te ajudando A ajudar A Canção Nova Tá bom? Mas olha só que interessante O dia de hoje Nesse especial de campanha Nós temos uma bancada Top A Paula está lá A Dirce está lá Tem uma galera top Para atender E falar com você Então se você ligar No Operadora 12 3186 2600 Vai cair aqui Na nossa central De relacionamentos Você fala para eles assim Eu quero falar Com a bancada Do especial de campanha Eles vão transferir Você lá para o palco Do rincão Do meu senhor E você vai falar Com os nossos atendentes Gente E você vai participar Ao vivo Do nosso programa Olha que bacana Você vai participar Ao vivo Do nosso programa Aí você pode dizer A cidade que você está falando Você pode mandar Uma mensagem Você pode mandar Um abraço Você pode mandar Um recado Para quem você quiser Liga para nós Participe Hoje é um dia especial E nós queremos contar Com você Participando conosco Tá bom E já aproveito Para mais uma vez Abrir meu coração Para você E pedir Ajude a canção nova Ajude a gente Chegar aos 100% Já chegamos aos 92% Então ainda temos Amanhã e sexta-feira Para chegarmos aos 100% Então nos ajude Tá bom Uma forma fácil Rápida E objetiva Para a gente conseguir Ajudar rápido É o Pix Manda o Pix Para a gente Pix.doação Arroba Canção nova Vou falar de novo Pix.doação Arroba Canção nova A ajuda que você puder Você envia para nós E vai cair direto Para a gente aqui Gente E o Pix Nos ajuda De forma integral Sem custos Sem tarifa bancária Olha que beleza O Pix É uma ajuda Maravilhosa Liga para nós Participe aqui Do nosso programa E esteja ligando Conosco aqui Operadora 12 31 86 2600 E pede para falar Ao vivo Lá na bancada Você vai falar Conosco lá no palco Também Eu estou acabando aqui Estou correndo para lá Porque eu quero atender Você lá também Tá bom Preparando aí O pessoal do palco Paula Prepara aí Porque nós vamos Devolver para você E galerinha Nós estamos juntos Até o céu Rumo ao 100% Tá bom Um beijão no seu coração Paula É com você Tchau tchau Eu já estou aqui Eu estava com ela No telefone Belezinha lá Pelo menos um oi De onde ela é? Maria Benedita De onde? Olha lá Está falando aqui Com o pessoal Odícia Estou encantada Patrícia Um beijo Para o Rodrigo Que estava lá No call center Ela é de Ribeirão Preto Ribeirão Preto Um beijo para vocês Os sócios Estão ligando E eu estou emocionada E o telefone está tocando O dela está tocando Ela pegou o meu E olha que coisa mais linda Patrícia E disse Joel Cassiano Os meninos da música Primeiro que a Sueli Comarim Ligou para nós Vocês conhecem esse nome A Sueli Gente Ela é uma sócia Da Canção Nova Apaixonada por nós Porque nos conheceu Na pandemia Ela contou aqui para mim Que ela acompanha sempre O Terço da Misericórdia O Sorrindo para a Vida Da nossa programação Ela disse Que é dizimista Em duas paróquias Vai vendo Duas paróquias A Sueli é dizimista E ela ajuda A Canção Nova Faz o Pix Todo dia Um Pix Simbólico Que ela faz Mas que no final Ajuda significativamente No mês A Canção Nova Que lindo E olha Sueli Muito obrigada Fiquei encantada De te ouvir Porque foi a primeira vez Eu sempre ouvia Falar da Sueli Mas nunca tinha falado Com ela no telefone E ela agradecendo Ela falou palavras maravilhosas Agradecendo A cada um dos missionários A cada um de vocês A Rádio Canção Nova Por evangelizar Ela é Deixa eu ver a cidade dela É do estado de São Paulo Desculpa Viu Sueli Mas é a Sueli Comarim Ela sempre participa Coisa linda Paula, você falou aí Não tem o pão nosso de cada dia No caso dela É o Pix nosso de cada dia Pix nosso de cada dia, Joel Coisa linda demais Falando nisso O pessoal pode mandar A participação, né Joel Pelo YouTube Da TV Canção Nova, né Exatamente Você que está fazendo A sua iniciativa Pode comentar aqui no YouTube Que a gente vai trazer Seu nome Vai falar dessa iniciativa E só trazendo Um número interessante Um pouco antes do terço A gente estava com 2.700 doações por Pix E durante o período do terço A gente chegou a 3.700 Então foram mais de mil doações Durante o período do terço E você que estiver fazendo Sua iniciativa É só comentar no chat aqui Que a gente vai falar pra vocês É a reação da nossa família Hoje também nós começamos Com 90% 90% Olha só que lindo, gente Já estamos com 92% Vamos chegar lá Então a gente percebe, Paula A movimentação da nossa família Pelo Brasil e além do Brasil Fazendo essa evangelização acontecer É tão bonito esse dia Eu fico muito emocionada Sabe por quê? Porque é o dia Que nós sentamos Pra falar com a nossa família Das nossas necessidades E é assim que acontece em casa É ou não é? Quando a gente está lá Com as nossas dificuldades A gente senta a família Pra bater papo Pra falar Olha, está acontecendo isso Vamos diminuir aqui os gastos A gente precisa caprichar mais nisso Ou naquilo E é isso que acontece Todo mundo ajudando Todo mundo fazendo parte Todo mundo participando E a gente vai vendo a família Canção Nova entrando com a gente Aí, ó O telefone não para É lindo demais Coisa mais linda Ó, tem mais testemunho aqui Eu quero Estou esperando o pessoal do chat Do TV Canção Nova Alvo Vivo Está acompanhando pelo YouTube? Mande a sua iniciativa Que a gente vai ler aqui Manda aquele abraço pra você No meu direct Está cheio de iniciativa Inclusive novo sócio Mas antes da gente Mostrar mais testemunho aqui Vocês vão ficar emocionados Tem um aqui Que é cura da depressão Olha que bacana Mas a gente vai acompanhar agora A iniciativa da nossa equipe Lá da gravadora Não é isso? O pessoal da gravadora Também está participando Dos nossos músicos Que seria da canção nossa Em música, né gente? Vamos acompanhar Olá família Canção Nova Estamos aqui na Gravadora Canção Nova Nós sabemos que o mês de maio Está chegando no final E você pode contribuir Com o projeto da Em Almas Aqui na gravadora Nós fazemos as gravações Das músicas Que vocês conferem Aí na sua casa Nas plataformas digitais Neste mês de maio Tivemos a gravação Do EP Do PHN 2024 Tudo isso só é possível Graças a Deus E a você Que ajuda a Canção Nova Você pode continuar Nos ajudando A evangelizar? Uma maneira É através do Pix Utilizando Pix.doação Arroba CançãoNova.com Desde já agradecemos A sua generosidade E assim Poderemos evangelizar Mais e mais Deus abençoe Uhul Paula, eles não se contentaram Só com o VT não Eles estão aqui também Aê galera Vieram presencialmente Olha que bacana Claro, a família reunida Tem que fazer parte Gente, eu gosto desse povo O povo animado Oi tia Que ótimo Gente, eu sou do tio do Gabriel Acreditem Olha o pessoal lá da gravadora Deixaram lá os trabalhos Também para vir aqui Participar conosco Para falar Que time, hein? Que bacana Para falar da importância Porque com certeza É aquilo que o Monsenhor Jonas Sempre nos falou É um Deus vivo e vivido A gente experimenta E depois a gente anuncia É ou não é? É isso mesmo Os meninos já estavam aqui tocando Nossa banda Excepcional aqui Do sistema de comunicação E assim A gente quer somar A esse projeto da Emi Almas Que é sempre O nosso intuito É evangelizar e salvar as almas Para Deus Então a gente quer Sempre estar presente Para ajudar o projeto da Emi Almas Olha E Gabriel Obrigada, viu? Pela sua presença Pela presença da sua equipe O Gabriel Para você que está chegando agora Para quem é mais Igual a gente Tia, né? Do Gabriel Ele é filho do Diácono Nelsinho Correio e da Márcia É da família E ele hoje cuida De toda a gravadora Canção Nova Juntos dessa equipe Desses músicos Mas me contaram Gabriel Meninos Disse Patrícia Joel Cassiano Fique atento Olha só Os bastidores Da gravação Vamos ver Tem furo Vamos acompanhar? Vamos lá Vamos Você mandou? Eu sabia que eu tinha mandado Cadê? 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 Pede para o diretor lá Colocar Tem furo Deu? Ah! Olha O computador adora Travar na minha frente Ele ama O pessoal está aqui agradecendo Daqui a pouquinho destrava Mas disseram para mim Conta Conta como é que foi Mais ou menos O pessoal está aqui Agradecendo Por não ter Mas vai passar ainda Vai passar Eles nem sabiam Que eu tinha mandado Os erros de gravação também Mas vamos ver se vai dar certo Que bom que não deu certo Mas não rolou Salvou sua vida Porque o pessoal está aqui A gente agradece Conta para a gente Até o final a gente mostra Está certo Vamos apresentar rapidinho Aqui o pessoal E você Qual que é o seu nome? Sou a Clara Você trabalha lá Qual que é a sua função? Eu sou assistente De mídias sociais Você? Eu sou a Bela Bela Penk Bela Penk O nome diz da pessoa Você trabalha lá com o quê? É a mesma coisa que ela Está certo Você? Eu sou o Samuel Ferreira Trabalho como produtor Músico, arranjador A gente faz de tudo Um pouquinho lá Na gravadora Ele é bom Ele é bom Você? Eu sou o João Abreu E eu trabalho também Na parte de produção musical Lá na gravadora Gente, olha Aos poucos A gente vai apresentando A nossa família inteira Você? Sou o Cleubert Sou tecladista lá E também produtor e arranjador lá Ele é bom Sou o Rafael Esperança Baterista também Da gravadora Ele é bom Olha o nome Rafael Esperança Ah, é? Você não contou o que você faz lá Baterista Sou? Músico e baterista Músico e baterista Ele contou o que faz E ele está fazendo aqui, né? Agora Então, gente, olha Muito obrigada Por vocês estarem conosco Nessa missão de evangelizar Samuel Conta para a gente Assim, olha Você tem bastante tempo Que você está aqui com a gente Trabalhando na evangelização Com a música Como que você vê Essa evangelização acontecendo? A evangelização da canção nova Principalmente através da música É uma evangelização muito potente Alcança muitos corações, né? E hoje a gente está vivendo Um tempo de renovação Lá na gravadora mesmo Está crescendo lá Cada dia mais O nosso departamento E a gente tem essa graça De tocar nessa música Do Carisa Canção Nova Tocar nessa musicalidade E poder levar para o mundo E aguarde Que a gente está crescendo Cada dia mais E muitos projetos novos Estão saindo aí E como você vê A participação da nossa família Nos ajudando também Na gravadora canção nova? É essencial A ajuda de vocês é essencial Porque a gente trabalha Com muitos equipamentos Que são caríssimos A Gabriel pode falar bem A gente acabou de trocar Nosso sistema lá Compramos um computador novo Justo por causa da sua ajuda Sua ajuda é muito eficaz para a gente Porque o equipamento de música É um equipamento muito caro Vocês não tem noção como é caro E a gente às vezes Trabalha com coisas um pouco antigas Arcaicas Mas a gente não deixa de fazer Agora com a sua ajuda A gente conseguiu já comprar Um computador novo Estamos renovando nosso sistema lá E graças a Deus Eu quero agradecer você aí Pela sua ajuda Pela sua força Que nos ajuda muito Lá na Canção Nova Lá na gravadora Canção Nova Tá certo Nós agradecemos a você Que faz parte Da nossa família Canção Nova E é bonito ver Ver tudo isso acontecendo Porque A gente fala de um sistema De comunicação Mas tem tanta coisa envolvida Não é, Gabriel? É, o Samuel falou da atualização Assim como nós tivemos Aqui na TV A atualização para a TV digital Você imagina O áudio é a mesma coisa Os equipamentos vão tendo que ser Mudados Atualizados Então é um custo Que é praticamente mensal Que nós temos lá na gravadora E com certeza O sócio Contribuinte da Canção Nova Ele é uma parte fundamental Vamos dizer assim Para a música Canção Nova E para a música católica no Brasil Porque nós sabemos Qual é a relevância da Canção Nova O nosso nome já diz Uma Canção Nova Então quero agradecer muito Ao sócio E quero dizer Para que você continue Ajudando a Canção Nova Para que nós continuemos Levando a música Canção Nova Para mais lugares ainda Está certo E nós agradecemos a vocês A toda a equipe Porque se a música está chegando Tem também participação de vocês Então Deus abençoe Deus abençoe cada dia mais O ministério de cada um de vocês Viu? Deus abençoe Muito obrigada mesmo É isso família Canção Nova É assim Paula Que vai acontecendo a evangelização Que lindo Porque a gente fala de sistema Canção Nova Mas existem bastidores Por trás disso Olha que lindo Inclusive meninos Fiquem atentos Que nós não vamos deixar De passar os bastidores deles Dos furos Odisse Diz que nós vamos para o intervalo É isso Lu? Nós vamos para o intervalo Mas é o seguinte Eu estou cheia de testemunho aqui Que bacana Obrigada O Joel vai ficar feliz Que tem sócio aumentando O débito automático Vamos intervalar rapidinho Canção Vamos Com música Só para não esquecer Eu vou mandar um abraço Para a Leda França Porque ela mandou O meu direct aqui No Instagram Ela fez uma doação De nove reais e cinquenta e quatro centavos Obrigada Deus abençoe Obrigado Viu Leda Deus abençoe você E para você Que ainda não fez Porque ainda não sabe Qual é a chave do Pix Eu vou dizer É muito fácil Você vai pegar o seu smartphone Seu computador Vai entrar lá No seu banco Na sua agência bancária Apertou Entrou na área do Pix Você vai selecionar A chave E-mail E o e-mail É esse Para você Pix.doação Arroba canção nova Ponto com Vai Pix.doação Arroba canção nova Ponto com Vai Pix.doação Arroba canção nova Ponto com É fácil É fácil Pix.doação Arroba canção nova Ponto com A paz A paz De Jesus Para você Meu irmão Minha irmã Uh Esse é o especial Daimia Almas Quem pode Joga a monscela No alto Para ficar bonito Uó Vamos ju Junto com a bancada Vai É você Meu irmão Irmão Quero te dar A paz A paz inquieta Do Senhor Paz do Cordeiro De Deus Que os meus pecados Só a bancada Dançando Vai lá Vai Tá bonito demais Gente Vai Isso Vai É assim Que nós chegamos Até você Nesta tarde Com essa alegria No coração Por ser Por ter Esse coração Agradecido A Deus E a você Que faz parte Da nossa família Canção nova É assim família Que nós nos reunimos Nesta tarde Chegando ao finalzinho Deste mês de maio Pedindo a sua ajuda Para fazer essa missão Continuar acontecendo Deus lhe pague Deus te abençoe Nós estamos felizes Porque nós sabemos Que temos você Junto conosco Nessa missão De evangelizar Obrigada Por você estar Correspondendo A este apelo Hoje Joel Quantas pessoas Já participando Conosco Nesse dia Que alegria Ver a família Canção nova Reagindo A esse dia Da família Canção nova É isso mesmo Dirce As pessoas Elas tem reagido Tem feito a iniciativa E tem contado Aqui para a gente A Bene Maria Ela falou que Ela já fez O algo a mais Que ela falou Muito rápido Com a Paula Ali pelo telefone E falou Que a gente Vai chegar A gente vai chegar A 110% Maravilhosa A Valquíria Também Ela falou Que fez o Pix Dela A Cleonice Falou que foi O primeiro Pix Dela De muitos Que ela fez E a Benedita Ela falou Que ela é sócia Pelo débito automático Ela quer aumentar R$ 5 E ela quer saber Como ela faz Então é só você Entrar em contato Com a gente No 12 31 86 26 00 Que além de telefone Também é o WhatsApp Então você pode mandar Uma mensagem Para a gente fazer Essa alteração Direto pelo WhatsApp Ou acessar Clube.cancionove.com Na área do sócio Você mesmo consegue Alterar seu valor Sua forma de contribuição Conta para a gente Joel Qual é a forma Mais prática De nos ajudar Hoje Nesse dia No dia de hoje A forma mais prática É o Pix Então se você fizer Uma doação Através do Pix Pix.doação Arroba Cancionove.com É a nossa chave Pix Que é um e-mail A sua contribuição Chega no mesmo momento Para a gente Então se você fizer A sua doação Pelo Pix No dia de hoje Ela entra no mesmo momento Para a gente Mas também tem Aquelas pessoas Que elas não têm A facilidade do Pix Não tem ninguém Para ajudar E ela pergunta Será que o meu carnê Ou o meu boleto Também eu consigo Ajudar nesse mês? Sim Se você fizer A sua contribuição No dia de hoje A sua contribuição Pelo boleto Também entra Para a campanha de maio Então você que também Tem o boleto Tem o carnê E você pode fazer A sua contribuição Que você vai nos ajudar Do 100% Desse mês Tá certo Família Vamos lá Estamos chegando Graças a Deus Celebrando junto com você A sua participação Hoje Vou falar mais uma vez A gente começou Eu estou muito animada Muito animada mesmo Eu sempre falo No Juntos Somos Mais Que eu acho muito possível A gente chegar ao 100% Neste mês Eu tenho uma fé Assim Eu acho que todos nós Claro que amamos A Canção Nova Porque Paula Veja Olha o sinal de Deus Para nós Nesse dia A gente começou Faltando 10% Já estamos aí Faltando 8 Graças a Deus E se Deus quiser A gente vai chegar Aqui Tem gente acreditando No 110% Tem gente acreditando No 104% 105% Nós acreditamos sim Neste milagre De todos os meses Que passa Pela sua mão generosa Odia-se E o seguinte Amanhã é feriado Isso Mas a gente pode ajudar Amanhã pelo PIX Né, Joel? O pessoal que está em casa Pode continuar ajudando Pelo PIX Exatamente Mesmo em feriado Em final de semana Se você quer ajudar A Canção Nova Você fazendo um PIX Essa doação Entra para a Canção Nova Naquele mesmo momento É uma doação Muito rápida e prática Como a Dirce falou Então no dia de amanhã Se você não conseguir Fazer sua contribuição hoje No dia de amanhã Ainda dá tempo De você poder ajudar E a melhor forma É através do PIX E o bonito Da Canção Nova Disse, Patrícia A gente está deixando A programação normal Do acampamento Inclusive Amanhã não vai ter Sorrindo para a Vida Vai ter Nós vamos transmitir A Santa Missa No horário Do Sorrindo para a Vida Para Porque é Corpus Christi A festa nossa Da nossa igreja Da Eucaristia Do corpo de Jesus Da presença de Jesus E quem é que patrocina Toda essa programação? O sócio da Canção Nova E olha que bonito E vai ser uma programação linda Começando a partir de quinta-feira Está começando o acampamento Do Corpus Christi Vai ter rosário Vai ter missa Palestra Oração Então você fica ligadinho Tudo isso Graças a você que é sócio Acabou de se tornar sócia também Mas gente aqui A Silvia Chegando para a nossa família Tem sócio chegando Sócia nova Do Espírito Santo Falou aqui com a minha amiga Maria Eduarda E olha Tem a Juscelia Falou com a Maria Eduarda também De São Gonçalo No Rio de Janeiro Ela conta assim Eu estava em depressão E assisti a Canção Nova Em uma missa O padre fez a humilha Para ela Foi direto para ela Ela contou E ali ela se levantou E ela acredita na cura Foi curada Não assisto outro canal Sou grata a Deus Por tudo que a Canção Nova faz Bendito seja Deus Obrigada Juscelia Um beijo para você Olha Teve mais gente que falou comigo A Cleide A Cleide é de Araçoiaba da Serra Ela é vereadora Lá no terceiro mandato dela Ela mandou uma mensagem aqui Falando que ama a Canção Nova Olha Todo mundo participando Pediu oração Pediu oração para os filhos É tão bonito Porque o pessoal pede oração para a família É bonito demais É a família Canção Nova Então muito obrigada Eu já tinha falado da Sueli Deixa eu ver A Meire ligou para cá De Minas Gerais A Maria Elizabeth Do Rio de Janeiro Um beijo Maria Elizabeth Ela falou comigo Paula Sou sócia da Canção Nova Há uns 15 anos Já fui aí Mas como o Rio de Janeiro É mais perto Vou voltar Bem vinda Então um beijo Maria Elizabeth E nós vamos estar rezando Para a Juliana e o Felipe Que são A Juliana é filha dela E o Felipe é o Genro Então beijo Para Maria Elizabeth Para todos os cariocas Que são sócios da Canção Nova Qual estado será que vai ajudar mais, Patrícia? Eu espero que seja Bahia Por favor, Bahia Ah, eu acho que é Minas Gerais Minas Gerais Entra para valer Minas Gerais Quando entra Entra para valer É Mas eu acho que a família inteira Está envolvida hoje É prova disso Que a gente está vendo aí Nas manifestações Dos nossos Pix Que graças a Deus Só complementando O que eu falei Na sexta-feira Também tem expediente bancário Bacana Nós fizemos especial de campanha No dia de hoje Por conta do acampamento Corpus Christi Então assim Mas você Que não conseguiu Fazer sua doação Pelo boleto No dia de hoje Pode fazer ainda na sexta-feira Que a gente vai ter Movimentação bancária normal E você também pode contribuir É isso Quem ama a Canção Nova Ajuda a Canção Nova E a gente está aqui Celebrando os 44 anos da rádio Não vai ter um parabéns? Vai ter um parabéns Daqui a pouquinho Vai ter um parabéns O Cassiano já está com as bixicas na mão Deixa para mim Eu estou achando Porque eu estou vendo as bolas Aqui aparecendo Mas olha só Paula Quando eu vi Esse gravador de rolo aqui Nossa Tem muita história Nossa senhora Que coisa linda Eu já me recordei lá Dos inícios da rádio Canção Nova Meu Deus Padre Jornos foi muito corajoso Não é gente? Muito Foi um homem Além do seu tempo Além do seu tempo Com certeza O Felipe me levou Para andar aqui pela chácara E nós encontramos Um dos transmissores Antigos transmissores Agora ele não funciona mais Mas vocês lembram do projeto Neemias Quando queimou o transmissor da rádio E a Canção Nova fez o projeto Neemias Nós tínhamos uma onda Para quem entende de rádio Era uma frequência só E depois dessa Que teve esse incêndio No transmissor Teve o projeto Neemias O Brasil inteiro ajudou E o Padre Jornos foi para Brasília E lá conseguiu três ondas A partir dali De uma dificuldade Deus impulsionou na Canção Nova Então a gente aprende muito Com o nosso fundador É verdade E ali eu abri o transmissor Até tirei foto, gente Vou mostrar um dia Na minha rede social Estava ali a escala Do pessoal que trabalhava Nos transmissores Eu falei Gente, isso aqui tem que ir Para o museu da Canção Nova Porque faz parte da nossa história O Felipe levou choque Quando era criança Tirou ele grudado do transmissor Então a gente tem vida Vida para contar História para contar Lágrimas Que não só quem está aqui Na Canção Nova Mas quem está em casa Que nos olha e fala Puxa vida Eu conheço vocês Há muitos anos Ajudo a Canção Nova Há tantos anos Então eu quero agradecer Porque é esse povo Que está vindo Em socorro da Canção Nova Nesses últimos dias Olha só quem participou aqui A Fernanda Ela mandou Olha que bonito R$ 32,81 Não é R$ 32 Não é R$ 33 É R$ 32,81 Gente, isso tem um significado muito grande Muito grande Porque pegou tudo o que tinha Sabe o que ela falou? Boa tarde, Paula Esse ano, infelizmente Eu não havia feito ainda a minha doação Mas hoje O que eu tinha Na minha conta Olha aí Eu fiz Para a Canção Nova Sou casada Tenho um filho Reativei o meu cadastro De sócio Bem-vindo Hoje E no mês de março Ela disse Infelizmente eu fui desligada Da empresa onde eu trabalhava Porque Ela também disse Que está grávida Não por isso Mas ela disse Que várias situações aqui E ela falou Estou com várias situações Gostaria muito Que vocês rezassem por mim Mas sabe o que ela disse? A Canção Nova É que me dá ânimo A cada dia Para eu não desanimar Então olha Obrigada viu Fernanda Ela é de Valinhos No estado de São Paulo Olha que testemunha Chegou agora para a gente De R$ 32,81 Olha Fernanda Não tenha dúvida Porque você deu O primórdio para Deus Você deu primeiro O que você tem Esse aqui É o milagre de Deus Para a Canção Nova E sem dúvida nenhuma A gente tem certeza Que é para você E isso não estamos incentivando A ninguém fazer loucura Claro que não Então você nunca vai ouvir Isso da Canção Nova Inclusive um dia Uma pessoa ligou para o Eto No Deus Proverá ao vivo Eu lembro até hoje O nome dela Era Silvânia da Bahia E ela perguntou Eto eu tenho R$ 20 Mas é o que eu tenho Para alimentar o meu filho E estou na dúvida Ajuda a Canção Nova Ou compra o alimento O Eto falou Para com isso menina Pega o seu dinheiro E compre o alimento E reza pela Canção Nova Que Deus irá em socorro Gente, naquele dia Eu vi o cinegrafista Tirando R$ 20 Eu quero dar os R$ 20 Pela Silvânia da Bahia O pessoal de casa Começou a ajudar E o 100% Chegou naquele dia Então eu agradeço Porque não deu tempo Para a gente falar isso Para a Fernanda Ela enviou Mas é o seu sagrado Fernanda Não tenho dúvida Que Deus vai também Prover para você Aquilo que você precisa Muito obrigada E a seriedade para nós É a responsabilidade Dessa doação Com certeza Ô Paula E quando você falava tudo isso Revisitando a história A gente vai vendo Esse gravador de rolo E a gente vai vendo Tudo que nós fomos experimentando Junto com o Monsenhor Jonas Abib Essa obra de Deus Deus colocou no coração dele Esse chamado E que bonito ver A fé do Monsenhor Jonas Abib A Paula falava aí Do transmissor Mas antes disso Quando ele adquiriu a rádio E tinha as propagandas comerciais Ele foi impulsionado por Deus Ele sentiu no coração Deus falando a ele Que não era assim Que essa obra ia caminhar Mas que Deus ia levantar um povo Imagina que fé é essa Ele já tinha rádio Ele já tinha vários patrocinadores Ali naquela rádio Ele podia simplesmente Continuar com essa rádio Mas quando Deus coloca no coração dele Que não seria assim Ele levantaria um povo O Monsenhor Jonas acreditou E olha que bonito Pathy A gente olhando Para esse gravador de rolo Porque foi assim que começou A gente olha hoje Para um sistema de comunicação Que nasceu daqui De um gravador de rolo E hoje nós somos Um sistema de comunicação Que alcança o mundo Aqui de Cachoeira Paulista Cassiano De Cachoeira Paulista Para o mundo Não é incrível isso A fé deste homem E o bonito Cassiano Para o mundo literalmente Porque a gente tem ouvinte Do Japão Estados Unidos Suíça Que bacana Primeiro confiar Nessa profecia de Deus Que iria A Canção Nova Seria sustentada por um povo Acreditar Nesse passo de ir E saber que viria vocês Que estão aí Para ajudar a Canção Nova Que fé E é isso Que ele nos ensinou A vida toda dele Eu tenho Deus Como a minha herança A minha confiança Está em Deus E ele ensinou isso Para nós Desse Deus Experimentado Vivido E assim Anunciado Por isso o Brasil Paula Por isso que a gente Recebe tantos testemunhos Mostrando a confiança De um povo Que aprendeu Aprendeu com esse homem De Deus E aprendeu com a evangelização Da Canção Nova Por isso nós queremos celebrar Junto com todos aqueles Que iniciaram conosco A Rádio Canção Nova Fazendo esse sistema acontecer Começou pela Rádio Canção Nova Gente Obrigada a você Que faz parte Eu queria até falar Eu disse Enquanto a Paula Foi trazendo ali Os testemunhos E foi falando Do transmissor Olha ali Ela mostrando a fotinha Os cinegrafistas Estão conseguindo pegar Aqui eu fui lá Olha lá O transmissor Antigo transmissor Da rádio Os técnicos Se estiverem vendo Vão lembrar Agora ele é um armário Você abre Não tem nada lá dentro A M620 ainda Olha só gente É antigo mesmo Tinha três desse aqui Lá onde é o prédio Da Rádio Difusão Era lá que ficavam Esses transmissores E daqui Das antenas Levava para todo o Brasil O sinal da Canção Nova É para o museu Não acha? Com certeza É a nossa história Mas eu queria falar disso Que enquanto foi falando Foi passando um filme Na minha mente Desculpa Vai emocionar A gente também Mas foi vindo ao meu coração Que por você E para levar Jesus até você Hoje a gente tem as mídias sociais Hoje a gente tem a televisão Hoje a gente tem todo um sistema Canção Nova de comunicação Hoje a gente tem um CN Plus Então hoje a gente tem muita coisa Graças a Deus Graças a Deus Mas não por nós Não é para nós isso É por causa de um povo Não é para nós É por causa Por sua causa Por você Por você que está em casa Talvez você está passando por depressão Talvez você está passando por problema No seu matrimônio Talvez você está passando por dificuldade financeira A moça acabou de falar que perdeu Perdeu o emprego Não sei o que você tem vivido Mas se eu tivesse que voltar a usar o gravador de rolo Para levar Jesus até a casa do sócio Para levar Jesus até a casa do ouvinte Para levar Jesus até você Eu voltaria a usar o gravador de rolo Que hoje não se usa mais Hoje a gente está usando ele Ele funciona, viu gente? Não só o enfeite A gente está usando para extrair os programas Estou no meio de voz do Padre Jonas Abib São programas antigos A gente encontrou algumas fitas E nós estamos extraindo esses programas Estamos, graças a Deus Recapitulando esses programas Para que a gente possa trazer para a nossa programação novamente Trazer aí a voz do Padre Aquela voz antiga novamente Porque do iniciozinho ele ainda estava com vigor Com ânimo Então a gente vai trazer novamente esses programas Para você Mas se eu tivesse que usar isso aqui Para que a evangelização chegasse Na casa do ouvinte Eu não tenho dúvida de que eu usaria Porque o Padre Jonas ele falava Eu lembro de uma pregação do Padre Que ele falava assim Hoje a gente tem câmeras Que são potentes Que são atuais Mas se eu tivesse que voltar Aquelas câmeras antigas Para que a evangelização chegasse até você Eu voltaria Então como o Padre Jonas hoje Como filho eu digo para você Se eu tivesse que voltar a usar Gravador de rolo Para que a evangelização chegasse até a sua casa Eu voltaria a usar Por quê? Porque Jesus precisa chegar até a sua casa Porque Jesus precisa chegar até você E Paula eu achei engraçado Olha Patrícia Eu lembrei Lembrei da voz do Padre Jonas falando o que você falou Eu também lembrei Ele falava assim Fih Muita gente riu de mim Riu de mim Muita gente riu de mim Fiz Fiz e vou fazer E se for preciso Eu volto às VHS É um dos vídeos mais emocionantes da nossa história Ver as lágrimas da Patrícia aí É ver o esforço da equipe da Rede Canção Nova de Rádio Depois eu vou mandar as fotos para você Abrir a foto aqui E lá dentro tem todos os cabos ali Olha gente É muita gente que faz parte dessa história São pessoas assim incontáveis Gente que já está até no céu Que a gente crê Bel Cortez É uma voz conhecidíssima da Rádio Canção Nova Uma missionária Estava ao vivo Foi um assalto dentro do estúdio Passou mal Ela era diabética E veio a falecer Foi a primeira missionária da Canção Nova Faleceu É a mártir da Rádio Canção Nova Então 44 anos Nós estamos aqui para agradecer esse legado Porque é muita gente que deu vida Horas do seu trabalho Da sua saúde Os missionários Os colaboradores Gente linda Que ama a Canção Nova até hoje Tem sócio que é número 4 O pai do Osvaldo lá em Cruzeiro É número 4 da Canção Nova Sócio Então a gente se emociona muito E se Deus quiser nós vamos chegar ao 100% Com a ajuda do povo de Deus Eu quero aproveitar e fazer um desafio Para quem está em casa Opa Opa São 44 anos de Rádio Canção Nova Ok? Ok Então eu quero pedir agora Para quem está nos assistindo Se você pode doar 44 reais Para a Canção Nova chegar ao 100% Eu desafio você Gostei PIX 44 PIX 44 Vamos lá O Joel depois vai ver para nós Você já manda o seu comprovante para a gente E para encerrar A Joana Ela já mandou um abraço aqui Ela é de Guarulhos Ela agradece por ter a Canção Nova na vida dela Conheci a Canção Nova pela rádio Eu passava por tribulações muito fortes com o meu esposo Que vivia no álcool E a Canção Nova esteve comigo em muitos momentos de tribulação E eu me tornei sócia Quando ainda era o jornal Há 30 anos atrás Estou falando? É a sócia da Canção Nova que mantém essa obra Graças a Deus Vamos cantar então o parabéns para a Rádio Canção Nova Mas vamos cantar Juntamente com esse parabéns Para todos aqueles que Fazem a rádio acontecer Nesses 44 anos Aqueles que chegaram lá no início Mas aqueles que chegaram agora Que vai continuar mantendo essa evangelização É engraçado Tem coisa que a gente só lembra aqui em cima do palco Aí em casa eu tinha um par de bamba Quem vai lembrar Quem teve bamba Você sabe o que eu estou falando Era um par de tênis Chamava bamba na época E quem lembra já tem mais E a gente só podia usar ele em ocasiões especiais Então a gente só ia na missa E eu vim aqui na rádio Que era a tia Delito que ficava aqui na rádio Eu vim aqui porque eu gostava de mandar um abraço Para o pessoal do bairro São João E para todo mundo que estava me ouvindo em casa Era bom demais quando eu era criança Era o cantinho da criança Então eu fiz uma memória Eu dei uma viajada aqui agora Você estava falando que eu estava em outro planeta Falei que gostoso lembrar disso Então vamos celebrar porque é bom demais São 44 anos Se você pode Acende a vela Arrasta o sofá E vamos cantar Parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns Parabéns Para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a rádio Viva a rádio Canção Nova Viva Eu que agradeço 44 anos Pix 44 Contamos com você Para chegar ao 100% Obrigada a você Que faz a Canção Nova Desde que a rádio começou Obrigada Pathy Deus abençoe Um abraço A toda a equipe Da Rádio Canção Nova Pessoal da equipe Da Rádio Canção Nova Obrigada Pathy Que agradeço Deus abençoe Um beijo Deus abençoe E um abraço Para todas as nossas rádios Também Nós temos 12 emissoras Então um abraço Para toda a rede Canção Nova Depois pega os nomes Da rádio Para nós mandar um abraço Olha aqui Fala aí Fala aí Cachoeira Paulista FM 89.1 Cachoeira Paulista FM 96.3 Vem aqui Vem cá Paula Agora vai começar Começa com você Pera aí Aí não é a loja Loja de imóveis Não parece loja de imóveis São José dos Campos Rádio Canção Nova São José dos Campos São Paulo FM 95.9 Rádio Canção Nova Brasília Distrito Federal FM 89.1 Vitória da Conquista Na Bahia FM 90.9 Cravatá Pernambuco FM 100.3 Cambuquira Minas Gerais Gente Esse sinal de Cambuquira Minas Gerais 98.3 Maravilhoso São Paulo Que capital AM 780 É a AM 780 Rádio América Lá em São Paulo Maravilhosa A capital de São Paulo Evangelizando Todos os paulistas E paulistanos Paulínia São Paulo AM 1090 Opa São José do Rio Preto São Paulo AM 810 E Curitiba No Paraná AM 1370 E fechando a nossa lista Nova Esperança No Paraná AM 670 70 Rádio Canção Nova Espalhando o amor O amor pelo ar Que coisa maravilhosa Tem bolo aí? Estou sabendo que tem bolo aqui Cassiano É o seguinte O pessoal está comprando bolo aqui O pessoal do Call Center Opa Então, espera aí que eu vou entrevistar esse povo lindo Tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Tatiana Você acredita que eu já trabalhei no Call Center? Ah, é? Eu fui a primeira Call Center É mesmo? Eu, a esposa do Unganéia E mais duas colaboradoras Tinha quatro computadores Aí nós falávamos assim Bom dia Canção Nova A Paz de Jesus E o Amor de Maria Hoje como é que vocês atendem lá? Canção Nova, Tatiana Boa tarde Ai, que legal, gente Então, quando vocês falarem lá com a Tatiana Hoje você veio ajudar o projeto A Em Minha Almas? Isso Pode ligar lá, gente No 2-31-86-2600 Que nós estamos prontos para atender todos vocês É você que atende Você que vai atender lá E mais uma equipe enorme Graças a Deus, né? Isso Sou uma das que atendem Ai, que joia Então, eu vou deixar você comer, né, gente? Ela vai comprar o bolinho dela Tudo bem? E você? Tudo bem Meu nome é Maria Eduarda Maria Eduarda Você é daqui de Cachoeira Paulista? Eu sou de Santa Catarina Mas faz oito anos que eu moro aqui em Cachoeira Paulista Estou conhecendo você pelo olhar da sua mãe Eu acho que a gente já entrevistou a mãe dela E o pai dela Não é? Vem com a sua família, não foi? Ai, que legal ver você aqui Está trabalhando no call center No call center Bem-vinda E hoje veio ajudar o projeto da Em Minha Almas Por que ajudar a Canção Nova? Ajudar a salvar almas, né? Continuar a missão, o legado do Padre Jonas também Que maravilha Deus abençoe você, viu? A sua família Linda, gente Os olhos dela lindos, lindos, lindos demais E disse, você está aí com o pessoal da bancada Eu estou aqui, mas nós vamos ali Aonde? Aonde que nós vamos? A gente vai falar agora de novo com o Rodrigo Para saber como é que está a nossa movimentação lá no call center O povo de Deus, né? Aliás, gente, olha Você pode ligar para falar aqui com a gente Ainda pouco a Paula estava atendendo todo mundo aqui Amém esse serviço 1231-862600 Você liga lá e pede para falar aqui Mas quem vai participar agora é o Rodrigo Olha lá, está cantando Está super animado PIX.doação Arroba canção nova ponto com É só para decorar, hein, gente? Olha só, hein? PIX.doação Arroba canção nova ponto com Para você ajudar a gente A fechar 100% No projeto Daime Almas Nesse finalzinho de mês, gente Participe conosco Ajuda a gente a alcançar os 100% E eu quero aqui aproveitar, gente, esse espaço Para relembrar você Todas as maneiras de você ajudar a canção nova A alcançar os 100% da evangelização Existem várias formas Vários meios Uma delas é você adquirindo os nossos produtos de evangelização Adquirindo os nossos produtos de evangelização Você ajuda também a canção nova Nessa missão de evangelizar E olha que interessante O telefone está tocando, ó PIX.doação Arroba canção nova ponto com 12-31-86-2600 É isso mesmo, gente E olha só que interessante Quando você compra Acessando loja.cancionova.com Acessando loja.cancionova.com Você vai ter ali uma gama de produtos Onde você pode ajudar a canção nova também Aí Você tem lá livros Acessórios Camisetas Uma série de coisas Onde você comprando Além de você ser evangelizado Pelos nossos produtos de evangelização Você também ajuda a canção nova Então Acessa lá Loja.cancionova.com Se você tiver alguma dúvida Basta você ligar aqui Operadora 12 31-86-2600 Você vai ter uma galera Aqui da nossa central de relacionamentos Para atender você Para te ajudar Para te solucionar as dúvidas E ajudar você A ajudar a canção nova E adquirir também Um produto de evangelização Eu sempre gosto de dizer Gente Que os nossos vestuários Inclusive eu estou com uma camiseta aqui Já do dia dos namorados Gente Olha só que interessante Estou aqui com a camiseta do dia dos namorados E você comprando uma camiseta Às vezes fica aquela dúvida Como que eu faço para comprar uma camiseta pela internet Porque não tem como eu vestir Não tem como eu provar Não tem como eu ver o tamanho Como que eu faço Fica aquela dúvida Olha que interessante Você acessando Loja.cancionova.com Lá no topo do site Você vai ter a aba vestuários Clicando lá no vestuários Você vai ter toda a gama de vestuários Todos os modelos Feminino Masculino Infantil Adulto Todo tipo de vestuário lá Inclusive os nossos moletons Porque o frio está chegando Quando você clicar na camiseta que você escolheu Você abaixando a barra de rolagem Você vai ter a tabela de medidas Gente Olha que interessante Aí você pega as fitas métricas Mede a largura do seu ombro O comprimento Você vai ter certinho O tamanho da camiseta Referente às suas medidas Olha que interessante Facilita muito A sua compra pela internet E comprando Você pode presentear alguém Você pode se presentear E ajuda também a Canção Nova Olha que interessante Acessa lá Loja.cancionova.com Além dos vestuários Tem livros Tem uma gama de temas Diversificados Para você achar a temática Que você está procurando Espiritualidade A parte de liturgia Igreja Santo Olha uma gama de temas Que você pode adquirir também Na parte de literatura Dentro do nosso site Tá bom? E também A parte dos acessórios Terço Você vai ter ali as imagens Gente Tem muita coisa boa Acessa aí Loja.cancionova.com E você fica aí Para ajudar também A Canção Nova Por esse meio E não se esquecendo Temos o Pix Também Pix.doação Arroba Canção Nova Mandando o seu Pix Chega direto aqui Para a gente E não tem taxa Não tem tarifa Você ajuda de forma Integral A Canção Nova Tá bom? Eu vou chamar no intervalo Agora Mas olha só Vamos ainda ter Mais especial de campanha Viu gente E até sexta-feira A gente está nessa correria Para alcançarmos Os 100% Corremos Porque queremos Alcançar os 100% Eu estou sem banda aqui Mas vou de música Tá bom? Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Intervalo Voltamos já já Fica ligadinho Tem muito mais Especial de campanha Vai gente O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu Vem Rodrigo Vem Rodrigo Eu sei Não vale a pena Vamos junto Vai Eu sei Não vale a pena Tanta grana Poder, poder, fama Pois isso tudo aqui Vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele Que na terra Seus bens Soube compartilhar Por isso Todo dia Dia a dia Cada hora Eu sei Com Deus Eu posso contar E a cada E a cada passo O que eu der Aqui na terra Mas perto dele Eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar 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 Uuuuh Uuuuh Oh yeah Uau Ô Cassiano Põe o chapéu Que eu não vou pôr sozinho Eu vou pôr do chapéu Você representa então Eu represento A Ásia Isso E olha só É o seguinte Atenção É um barulhinho aqui Gente Não vale rir Boa tarde Canção Nova Me chamo Valdirene Estou assistindo aqui De Los Cendrales No Paraguai Já fiz minha contribuição Pelo Pix Viu Joel Pelo Pix Deus abençoe todos vocês Pelo lindo trabalho É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Homenagem para Valdirene Porcião Lá do Paraguai Que coisa boa gente É o mundo inteiro Agora estou com o chapéu Que esse chapéu daqui É da Da onde? É do Japão É do Japão Como é que faz o som do Japão? Como é que é do Japão? Muito obrigado você que está no Japão A evangelização tem chegado a cada cantos e recantos desse país Mas não só aqui Tem chegado a tantos lugares E a gente colhe testemunho como esse Dessa nossa irmã, amiga do Paraguai Porque a evangelização tem atravessado fronteiras Jesus tem chegado a tantos corações Através desse sistema Canção Nova De comunicação Onde nós queremos levar Esse Jesus vivo e vivido Experimentado por nós E aí a gente faz a experiência E a gente quer que você também Viva aí na sua vida Você vai ficar feliz E é por isso, ô Paula Que a gente vai recebendo vários testemunhos Que toca também o nosso coração Porque a gente vê a missão E a evangelização da Canção Nova acontecendo Então, olha, você que faz parte da nossa família Brincadeiras à parte Mas a nossa gratidão a você E também a nossa responsabilidade E a nossa emoção E a nossa emoção A nossa alegria de saber que o Evangelho Tem chegado a tantos lugares Porque você faz parte dessa família Olha, a Dani Vasconcelos Ela é nutricionista E ela mandou assim Paula, eu acabei de fazer a doação Mandou aqui o comprovante para mim De PIX De R$ 88 Ela atendeu o pedido da Patrícia Fez duas vezes o 44 Falou, Paula, a minha idade Aí eu fiz 44 pela minha idade E 44 pela Rádio Canção Nova Olha lá, o Joel também está com participação Eu tenho informação também Eu conversei com a Carmen do Financeiro Ela falou que são 30 doações No valor de R$ 44 E tem uma doação no valor de R$ 44,44 Ah, que bonitinho Deixa eu falar aqui uma doação Que vocês vão gostar também Porque todos nós, claro O mundo inteiro Tem rezado junto A gente tem rezado também aqui Como comunidade Como Canção Nova Pelos nossos irmãos E o Paula, lá do Rio Grande do Sul Sabe de onde veio a atuação? De lá A Nancy, lá de Caxias do Sul E eu estive conversando com ela Durante todo esse período lá Uma situação bem crítica Mas ela disse assim Eu não posso deixar de ajudar A Canção Nova Cheguei em casa agora Liguei a televisão E não posso deixar de ajudar Com um pouco mais de coração Pois eu espero Espero em Deus Que chegue ao 100% ou mais Diretamente do Rio Grande do Sul Ajudando o projeto da Evi Almas É a coisa mais linda E isso emociona o nosso coração Queria contar, gente Que já saíram mais de 40 carretas Da nossa mineradora de água Doações Dos sócios da Canção Nova Da comunidade Obra de Maria Teve uma empresa aqui da região Eles não quiseram nem se identificar Mas emprestaram os caminhões deles Para transportar até o Rio Grande do Sul Olha que coisa linda E, Paula, complementando o que você falou A gente teve alguns casos De alguns sócios Que doaram para a Canção Nova Ao ver essa doação de água Falou se eu quero ajudar a Canção Nova Porque a Canção Nova Está ajudando o Rio Grande do Sul Através da água É a coisa mais linda A gente, com segurança A gente vem aqui no ar Com transparência Porque a gente sabe Onde está sendo investido Aquilo que você envia para a Canção Nova Então, quando a gente vê Aqueles caminhões de água saindo A gente fica emocionado E você pode conferir A gente vai postando Nas nossas redes sociais Porque prestando contas mesmo Aos sócios da Canção Nova Porque eles ficaram felizes Graças a Deus Eu também estou ajudando O Rio Grande do Sul Falando em ajuda social Eu estou aqui com a Letícia Letícia Ferreira? Acertei! Letícia Ferreira Ela é do marketing Da nossa área social Da Canção Nova Letícia, bem-vinda Obrigada, Paula Boa tarde Boa tarde a todos Letícia veio dar um aviso Muito importante Porque está faltando Poucos dias Para quem Precisa E fazer a sua Declaração de Imposto de Renda Mas eu quero agradecer Também, Letícia A todos os sócios Porque a cada ano Tem crescido A doação Através dessa forma Explica para o pessoal de casa Como é que funciona Isso mesmo Eu vim fazer um lembrete Na verdade Porque a gente entrou Na reta final Da reta final Faltam dois dias Dia 31 de maio Às 23 horas e 59 minutos Acaba o período De declaração Do Imposto de Renda Então eu vim lembrar E agradecer Cada um que já contribuiu Inclusive muitos sócios Graças a Deus mesmo Tem ajudado Apoiado essa causa E eu vim falar um pouquinho Sobre essa forma De ajudar os nossos projetos sociais Que é mais uma maneira De continuar a nossa missão Da rede de desenvolvimento social Eu já decorei O site do social FJP2.org Anota aí FJP2.org Tem muitos sócios Que ajudam a Canção Nova Pela parte espiritual Pelos meios de comunicação E nem sabe Está na tela Nem conhece Que tem obra social Aqui na Canção Nova Nós temos obra social Sim, muitas Aliás São sete projetos São o CAC A Cia de Artes e Esportes O Progen É a Casa do Bom Samaritano Na área da assistência social Na área da saúde A gente tem o Centro Médico Padre Pio E tem a educação Ainda com a Faculdade Canção Nova E o Instituto Canção Nova No caso Pelo imposto de renda Três dessas unidades sociais Conseguem ser beneficiadas Que é o CAC, o Progen E a Cia de Artes O CAC É o Centro de Atendimento Comunitário Um dos bairros mais populosos Aqui da nossa cidade Porque, gente A Canção Nova vai evangelizar Falar de Jesus Para quem está precisando De comida Na nossa porta Então, o Padre Jonas Nosso pai fundador Ele foi criando Essas obras sociais Para fazer esse atendimento Não é, Letícia? Isso mesmo Então, a gente foi vendo Ao longo dos anos Inclusive, a minha mãe Que já é falecida Cuidou oito anos Da casa do Bom Samaritano Então, assim Eu lembro muito Do amor Que a minha mãe Se dedicava ali A essa casa Onde acolhe Durante o dia Famílias que precisam De banho De corte de cabelo De ser reinserido Na sociedade Com documentos São os andarilhos Que andam pela região Aqui do estado de São Paulo Rio de Janeiro Nós estamos nesse eixo É um trabalho De restauração Da dignidade mesmo Da pessoa Um cuidado Respeito Acolhimento As obras sociais Todas têm esse caráter A casa do Bom Samaritano No caso Acolhe as pessoas Em situação de vulnerabilidade social E em situação de rua também Então O centro de atendimento comunitário É para também Tem oficinas, né? Isso Desde crianças Até idosos Conseguem participar De várias atividades Oficinas Diversas Assim Tanto para aprendizado mesmo A gente tem oficina de violão Oficina de teclado E para os idosos A gente tem várias Assim Na área de artesanato Pintura Crochê Tudo isso Eu fiquei sabendo Que tem até Para eles se movimentarem Tem ginástica Ginástica Fiquei boba te ver Sim E eu descobri também Que as crianças recebem É uniforme Isso mesmo Alimentação Ali O lanche Então você que está em casa E que também Quer ajudar dessa forma Pelo imposto de renda É assim Você tem que declarar Então você que tem Que declarar Então é aquele dinheiro Que iria para o governo O governo autoriza Você doar Para uma instituição social E aí no caso É só entrar no site Letícia Isso É uma opção Que você faz Que ao invés De você colocar Esse dinheiro Esse valor todo Para o governo Você pode destinar 6% Para uma instituição Filantrópica E a gente pede Que seja A Fundação João Paulo II Você pode destinar 3% para o fundo Da criança e do adolescente Conseguindo ajudar O Progen A Cia de Artes e Esportes E o fundo do idoso Que assiste Principalmente o CAC Então 3% para os adolescentes E 3% para o idoso Quem é contador Sabe fazer isso Isso Então o que o sócio Vai fazer Ele está nos últimos dias Deixou para a última hora Para fazer a declaração Está correndo Não tem problema Que importante você fazer Então se você fizer Pega o endereço FJP2 É o numeral FJP2 Não é o número 2 É duas letrinhas aí Numeral romano FJP2.org Entrega na mão do contador E fala que você gostaria De fazer essa doação Não é isso? Isso Entrando lá No FJP2.org O primeiro banner Que aparece Vai ser esse Da fundação E aparecendo lá Sobre o imposto de renda Você clicando Você vai ser direcionado Para uma página E ali você já consegue Baixar o guia explicativo Com todos os passo a passo A gente printou Todas as telas Está bem simples Bem claro Para todo mundo Não ter dificuldade Nenhuma de fazer E logo abaixo Ali do espaço Onde a gente tem o guia Você coloca as suas informações Baixa o guia Fez a doação É muito importante Também enviar os documentos Que é assim que a gente consegue Conseguir essa doação mesmo Receber essa doação Então você envia Precisa mandar o comprovante Que você fez O DARF E o comprovante de pagamento O DARF Para a Canção Nova Poder fazer essa solicitação Isso Eu achei legal Porque um sócio fez isso Ele me mandou no direct Já mandei direto Para o Denis O sócio aqui Está mandando para mim Me ajuda E aí Para onde que ele manda? Está ali mesmo No site? Está tudo nessa página Quando você entra No site da fundação Você vai encontrar O banner ali Do imposto de renda Clicou Você vai ser direcionado Para uma página E nessa mesma página Você tem todos os recursos O guia explicativo O botão para enviar Os documentos E um botão de whatsapp Que você consegue entrar E falar diretamente Com a nossa equipe de atendimento Caso tenha alguma dúvida Caso você queira Falar algo mesmo Ou mandar os documentos Pelo whatsapp Você pode enviar por ali Gente, a Letícia está contratada Para a apresentação Da TV Canção Nova Viu, Denis? Você que é do social Amei conhecer a Letícia Primeira vez que estou vendo ela aqui É um prazer estar aqui Uma menina, gente Me ensinando Dando aula É um show aqui para a gente E é fruto Desse trabalho social Não é isso? Sim Ah, então Você vai ter que contar para mim Antes de ir embora Como é que é? Essa eu não sabia não Conta Faz um tempinho Eu comecei, na verdade Pela faculdade Que foi quando eu ingressei Em 2022 No curso de jornalismo Ali Ah, está explicado E aí, entrando Eu virei voluntária No Progen Fiquei ali uns seis meses Mais ou menos Depois o Denis me chamou Para a Cia de Artes e Esportes Entrei ali como assistente de comunicação Hoje eu trabalho no marketing social ali Continuo essa obra Gente, ela é da nossa praia Disse Por isso Comunicação perfeita Da Letícia Explicando Obrigada Obrigada, viu? Você ter vindo Então, tendo alguma dúvida Pode ligar Pode E falar aqui O pessoal vai explicar Pode O nosso WhatsApp é 12-991-33-42-95 Vou pedir para você repetir Então, para o pessoal que está em casa Não consegui Quero dar o telefone Para o meu contador Gostei Vou ajudar as áreas sociais Da Canção Nova Com o meu imposto de renda Isso Qual o telefone? 12-991-33-42-95 Maravilha Letícia, obrigada pela sua presença Imagina Eu que agradeço Continua aqui com a gente Se você quiser Tem um pedacinho aí De bolo Do aniversário da rádio Não é, Dirce? Eu quero E tem mais gente linda Que acredita na Canção Nova Que faz parte da casa Tem uma voz linda Estava aqui esses dias No Sorrindo para a Vida Eliana Ribeiro Também deixou o seu apelo Aqui para você também Eliana, é com você Olá minha gente Mês de Maio Encerrando o mês de maio Muitas coisas maravilhosas Que você vai com a Canção Nova Estou passando aqui para te lembrar Que ainda faltam alguns dias E nós precisamos da sua ajuda E é muito fácil É rapidinho É rapidinho E desconto doação Arroba Canção Nova É a forma que você tem para ajudar E rapidinho Cair na foto da Canção Nova Para a gente poder encerrar Esse mês de maio Mês de Nossa Senhora Com 100% E desde já Obrigada Você que já ajudou Mas eu sei que muita gente Pode fazer algo a mais Então dá uma hora Do algo a mais Nós contamos com você E mais uma vez Obrigada Beijo Eliana Deus abençoe A alegria de tê-la Aqui com a gente também Faz parte da nossa família Canção Nova Que bom ter você aqui E olha só Ô Paula A Mari Dalva Lopes Ela é de Osasco Ela ligou aqui Muito emocionada Porque ela conseguiu Falar conosco E ela disse assim Fala para a Paula Que ela é minha filha Do coração Ai que Já ganhei Minha noite Eu tenho muito saudade Da minha mãe Já vou chorar Pois é E ela falou Que ela é minha mãe Isso Ela falou assim Chorando Estou muito emocionada Paula Falar para a Paula Que ela é filha Ela é minha filha Do coração Ela diz que ama A família Canção Nova Ela nos acompanha Desde 87 Olha que bacana É que já viu a gente Namorar Casar Ter filhos As três meninas Ver a gente Hoje uma só Faz parte da família É Paula eu vi Você perdeu a sua mãe Eu vi quando seu esposo Estava doente Nos acompanha Acompanha a nossa história E vira família São mãe É a mãe E ela diz assim Olha que bacana Ela muito emocionada Ela disse que tem um filho especial E ela disse que ela está aprendendo Conosco A evangelizá-los E ela disse assim Que depois que ela Conheceu a Canção Nova E toda a evangelização Da Canção Nova Ajudou ela a ter mais paciência Amá-lo mais Que é uma experiência linda Que ela faz com a Canção Nova Então obrigada Maridalva Pelo seu testemunho Deus abençoe Eu quero mandar um abraço Para o Claudici De Curitiba E para o Tafarel Seu filho O Claudi Rafael Rafael Desculpa Olha que bacana Paula Ele tem também Um pet shop Lá em Curitiba E ele disse para a gente Que todos os dias Ele faz uma doação Para a Canção Nova E aí a gente perguntou Para ele assim Mas por que você faz Uma doação Todos os dias Para a Canção Nova Porque ele disse assim Olha Por que no final do dia Quando eu fecho meu caixa Eu separo As minhas contas A pagar E eu vou Pegando aquilo Que eu recebi no dia Para pagar as minhas contas E aí Eu pago a minha conta de luz Eu pago a Canção Nova No outro dia Eu pago a água E eu contribuo com a Canção Nova Eu falei E aí Aí ele falou assim Sabe por que? Porque Tão quanto a luz A água Ela é necessária Na minha vida A Canção Nova também é Porque é ela Que me faz Permanecer em pé É com ela Que eu aprendo A glorificar a Deus A passar pelas minhas dificuldades Então ela é tão essencial Para mim Na minha vida Que eu não posso ficar sem E é por isso Que eu ajudo a Canção Nova É por isso Que eu ajudo a Canção Nova Eu vi a Letícia aqui Fiquei emocionada Lembrando Como o Padre Jonas Ficaria feliz De ver a Letícia aqui Com certeza Uma menina Fruto da obra social Da Canção Nova Que é a faculdade Que era um sonho dele Que ele tanto presou Para a maioria dos jovens E os jovens inseridos No mercado de trabalho Trabalhando na Canção Nova Gente Que lindo É a coisa mais linda A Canção Nova Aí, olha só Esse testemunho Ela pediu para não ser identificada Paula Eu achei tão bonito Olha que Como que Quando Deus vai chegando Na vida da gente Não é Ele está aqui O capanetar É forte É muito forte Olha esse testemunho Rodrigo Com grande gratidão Que eu declaro Que a Canção Nova Faz parte da minha vida Há 26 anos A Canção Nova Me ensinou E me ensina A todos os dias O dom do perdão Já passei por várias situações No qual me deu vontade De me separar Já passei por várias traições Na última traição Eu disse a Jesus Eu venho te pedindo há anos Para moldar meu marido Não aguento mais Nunca desisti de rezar por ele Pois ele foi o meu primeiro amor Me casei Tenho três filhos abençoados Eu disse Senhor Eu não tenho o direito De abandoná-lo E fazer isso com a minha família Outubro de 2023 Tive meu grande sonho realizado Fui até a esse solo sagrado Que é a Canção Nova Fomos eu Meu marido E meus dois filhos Minha filha já é casada Não conseguiu ir conosco Hoje posso dizer Que ao ir aí Minha história mudou Meu marido está moldado Pelo Espírito Santo É um homem novo Louvado seja bem Isso é milagre Quando a gente depara Com um testemunho desse E o Padre Jonas Consagrou esse solo Para que aqui Fosse realizada A manifestação do amor do Senhor Sobre as pessoas Sobre nós É a casa da misericórdia É a casa da misericórdia Então a gente vai tocando Nessas coisas, Paula E vai dando todo sentido A nossa vida De missionários Mas também A toda essa evangelização Que você faz acontecer Você já imaginou Você que faz parte da família A Canção Nova Saber que você tem parte nisso Que essa família foi restaurada Que esse casamento Foi reconquistado Através dessa evangelização Que você mantém E faz acontecer Mas, Joel Conta para a gente Nesses dias Que a gente está aí Com o feriado amanhã Chegando ao finalzinho Do nosso mês Como que a família Depois de um testemunho desse Como que a família Tocada em casa Sensibilizada Vai poder nos ajudar Bom, você que está Nos assistindo agora E quer fazer sua contribuição Para a Canção Nova No dia de hoje A melhor forma de contribuir É através do PIX Com a chave PIX.doação Arroba Cançãonova.com Você fazendo a doação No dia de hoje No dia de amanhã Que é feriado Através do PIX Essa doação Entra no mesmo momento Para a Canção Nova Mas na sexta-feira Nós também temos Expediente bancário Então caso você tenha O boleto em casa Você tem o seu carnê E você quer ajudar A Canção Nova A sexta-feira Você também pode Ir até uma agência bancária E contribuir Essa contribuição também Pode ser feita Pelo aplicativo Do seu banco Lembrando que Todo o boleto E todo o carnê nosso Também carrega um QR Code E esse QR Code Que vai no boleto do carnê E vai no boleto mensal Você pode utilizar Na área de PIX Também para ajudar A Canção Nova E esse valor Entra instantaneamente Também para a campanha Desse mês Maravilha Que coisa boa Todo mundo ajudando Eu quero agradecer Olha aqui Vou mandar um abraço Para a Silvia Moraes Barreto Paula Eu estou participando Com R$ 50 Na loja virtual Já participei Que coisa boa Lembrando Obrigada Viu Silvia Eu falei com ela Ela me mandou O pedido de oração E hoje Lembrando os sócios A compra na loja Acima de R$ 59 É frete grátis Para todo o Brasil E quem não é sócio Acima de R$ 99 Tá bom? Então muito obrigada A todos que estão participando Perguntando Da camisa do Cassiano Que está com São Miguel Mostra aí Cassiano A camiseta de São Miguel Eu estou com a de São Bento Essa é de São Miguel Tem para toda a família Tem para toda a família de São Miguel Até do bode pequenininho Até o último tamanho Tem todas as grades de tamanho Lembrando que o sócio Também tem desconto Além do frete Tem desconto ainda Então aproveita O pessoal perguntando Da nossa camiseta Nós estamos de São Bento Eu com a rosa E o Joel com a azul Olha ali E tem feminina Do Joel também Baby look Tá bom? E tem essa aqui Para as meninas Também Aqui é camiseta Tá bom? Tá bom? É blusa Blusa São Bento Pronto Já fiz o merchan da loja Porque a gente Ajuda o projeto O Lúcio está aqui Bem-vindo Lúcio Obrigado Não dava para terminar O programa Sem vir aqui Paula Fazer um agradecimento A cada um dos sócios Evangelizador Que tornou possível O Pentecostes Que aconteceu em Assis Ser levado também Para tanta gente Aqui no Brasil Foi uma festa linda Foi linda A gente acompanhou Foi um momento Fortíssimo de espiritualidade E poderia ter ficado recluso Só para quem fez a peregrinação Mas graças ao sistema Canção Nova de comunicação Você Aí onde você está Você pôde acompanhar Toda a programação Que aconteceu lá E é tão bonito A gente perceber Que tantas vidas Foram alcançadas Tantas famílias Foram transformadas Por essa experiência Do batismo no Espírito Santo Que foi renovado Ali Naquele evento De Pentecostes Então quando você Pensa assim Poxa vida Onde vai a minha colaboração Vai nesses lugares Onde a gente nem imagina Que o sinal da rádio O sinal da TV Ou a conexão da internet Está chegando E ali chega Essa programação Que acontece Então muito obrigado Mas também já digo Para você Para a gente continuar Fazendo esse trabalho Evangelizador Hoje é o dia Que a gente tem Para estender a mão Para você E pedir a sua ajuda O que você pode fazer Ainda agora Para ajudar A Canção Nova A chegar No 100% Fica a pergunta Fica agradecimento Mas a certeza De que Entre uma coisa e outra Tem a Paula Tem eu Tem o Padre Wagner Ainda diz Todos nós Rezando por você Porque é a maneira Isso aqui Já rezando Com todo mundo E que lindo A gente vê Foram 12 pessoas Que estavam lá No Pentecoste Praticamente Nossa Senhora Mais algumas mulheres E 12 homens Mais uns Os discípulos Vamos pular Uns 25 pessoas Só nesse final de semana Tinha 1.500 Lá em Assis Em Assis Mas o sopro Pela televisão Chegou a quantos Milhares de pessoas A gente vê assim O sócio da Canção Nova É lindo O sopro De cada A doação de cada um Torna o sopro Do Espírito Santo Espalhado Por todos esses lugares Padre Eu vou pedir para o senhor Porque daqui a pouquinho A gente vai para o terço Primeiro agradecer Os meninos Aqui estão na banda Cassiano Joel E todos que trabalharam Os meninos da bancada Maria Eduardo Gabriel Flaviano Obrigada Já ficou aqui Perdeu o ônibus Brincando com ela Padre O senhor dá a benção Para nós A disse Que ficou aqui A agradecer A todo mundo Hoje Aqueles também Que estão conosco Assistindo Que estão ali Firme Rezando conosco No dia de hoje Pedindo também A providência de Deus Para sua casa Para sua família Aquilo que você também No dia de hoje Anseava Que Deus pudesse realizar Na sua vida Seus anseios Seus desejos Seus sentimentos Então Agradecendo por cada um Que trabalhou Neste dia de hoje Que foram os nossos Colaboradores Lá no calcente Me atendendo É muita gente É muita gente Nos bastidores Sim Que nem a gente vê O senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Dignar e se abençoar Cada um dessas pessoas Que o senhor possa Retribuir a cada um deles Por todo o bem Por toda a graça Por todo o sinal De providência Que eles foram Para conosco No dia de hoje Que o senhor Abre os reservatórios Do céu a cada um Que o senhor possa Acolhê-los Na sua necessidade Seja qual for ela Dignar e nos abençoar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Padre Wagner volta Daqui a pouquinho É só questão de intervalo Valeu disse Valeu Paula Rumo ao 100% Valeu família Canção Nova Nós queremos agradecer A todos que tiveram conosco Que permanece Queremos agradecer A você que Estava junto conosco Nessa missão De evangelizar Como é bom Paula Como é bom A gente nos unir Estamos juntos Em família Vendo tudo isso acontecendo Vendo os testemunhos De não ter o tempo De a gente ler no ar Todos Mas a gente leu Todos aqui Entre nós A gente sai revigorado Desse dia Nosso combustível Beijo família Obrigada Deus abençoe Vamos encerrar com música Bora Parabéns Vendeu todos os sorvetes Graças a Deus Vendedor nato Parabéns a toda a equipe Um abraço gente Deus abençoe Obrigada sócio Vamos lá Vamos juntos Vamos ao 100% Amanhã é feriado Dá pra doar ainda Né Joel Pelo Pix Dá pra doar E na sexta-feira Expediente bancário normal Na sexta-feira Expediente bancário normal Sexta-feira de manhã Tem Sorrindo pra Vida Eu espero você Obrigada Obrigada família Deus abençoe Vamos cantando juntos Como a gente aprendeu com o Padre Jonas Vem Rodrigo Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Minha alma segue e não se cansa 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 Minha alma segue e não se cansa